Oi, gente! Tudo bem por aí? No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês resenha de duas cápsulas aí do sistema Vertu da Nespresso. Vertu, 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 Vertu. Ai, ai. Tem aqui a máquina, gente, que eu já apresentei pra vocês aqui no canal, logo quando eu comprei, ela deu problema, foi pra assistência técnica, voltou e depois disso nunca mais, benza, adeus, a bicha deu problema. Eu acho que eles deram umas reformuladas, modificaram aí, deram uma aprimorada. E agora, gente, eu acho que já dá pra vocês comprarem, hein? Pra quem tava querendo. Eu não tô falando pra você aí que se você comprar, adquirir ela, você não possa vir a ter problemas. Pode, gente, mas comparado aí a ano passado, que era papum, você comprou, deu problema? Esse ano, a bichinha aí tá mais esperta. Aqui tem coragem. Tem aqui em cima da minha mesa, gente, a Oráfio e tenho aqui a Volteço. Ambos fazem 40 ml, são expressos, tá? Considerado expresso. Essa máquina, esse sistema também extrai café quantidades menores? Sim, gente, ela não extrai só copaço de café filtrado. Ela consegue fazer extração aí também de expressos. Existe cápsulas de expresso, duplo expresso. Então, dá uma olhadinha no aplicativo, dá no expresso antes de você adquirir a máquina. Eu sempre falo, pesquise as cápsulas antes de comprar a máquina. Verifique os sabores, os aromas, as notas. Coloca aí numa balança, ai, dessa marca, eu gostei dessas cápsulas, tenho vontade de experimentar. Dessa outra marca, máquina, eu tenho vontade de experimentar tais cápsulas. Coloca na balança e vê qual pesa mais aí, qual tem mais quantidades de cápsula que você quer começar aí, experimentar nesse mundo das cápsulas. Sugiro a você fazer isso se você tá na dúvida, entre Dolce Gusto, Três Corações ou Nespresso. E já te digo que é um caminho sem volta. Você começa com uma, quando vê, você tá com todas. E mais um pouquinho ainda, tá? Pra não aumentar o negócio. Eu sou rica! Vamos começar com a cápsula Voltezo, tá? Que é 40ml, é a cor aí que eu já até me perdi, é a cor... Essa daqui? É, a mais amarela. As duas são bem parecidas, uma é mais amarelada, uma é mais assim, uma cor de ouro, sabe? Muito ouro, enxala! Gente, e pra quem tá na dúvida aí, qual é a cápsula do sistema Averto e qual é a cápsula do sistema original da Nespresso? Ambos os sistemas são da Nespresso, mas a cápsula é completamente diferente, o sistema é completamente diferente. Peguei uma aqui do sistema original, que é essa daqui, ó, que é essa daqui, e essa daqui do sistema Averto. Olha a diferença, gente, ó. Enquanto essa tem o código de barras, que a máquina vai fazer a leitura e vai fazer a extração de acordo com a leitura do código de barras, essa daqui você vai ter que escolher na máquina se é pra expresso, se é pra longo, se é ristreto. Não vem código de barra. Você que decide aí apertando a função na sua máquina. Então essa daqui, ó, é bem mais tecnológica, né? Vamos começar, então, inserindo a cápsula da Volteço na máquina. Ó, vou abrir no cadeadinho que tem aqui, ela vai levantar, eu vou, ó, inserir a cápsula, vou fechar, vou travar ela aqui no cadeadinho e vou apertar, gente. Simples assim, é um toque. Desligou meu avião aqui? Decolamos, literalmente, né? Meu Deus! Ela é uma máquina barulhenta, tá? Ela faz aí um barulho bem diferente do sistema normal, tradicional, original da Nespresso, porque ela tem um sistema, gente, de centrifugação. Ela faz a rotação ali para ler o código de barras na cápsula. É como se fosse, gente, você tá centrifugando uma roupa na sua máquina de lavar roupa, é estilo isso daí, tá? Ela vai fazer o mesmo movimento. Eu tô caçada, chocada. Centrífuga. Centrífuga. Ô, gente, vocês acham que a Nespresso vai me patrocinar, eu explicando desse jeito, falando do sistema deles, comparando aí a uma centrífuga de lavar roupa? Acho que não, né? Acho que perdi minha oportunidade, será? Deve ter ficado quieta, né? Ela faz mais crema do que o sistema original. O Volteço, gente, não é para ser um café intenso, ele é a intensidade 4 e promete aí ser um café leve e adocicado, com aroma de biscoito. Bem suave, hein? Bem sutil. Mas confere, ele é adocicado e ele é um café leve. Consigo tomar tranquilamente sem açúcar ele, gente, sinceramente. E com leite também deve ficar bom, hein? Só não senti muito aí, esse perfil sensorial de biscoito. Mas lembra, alguma coisa doce mesmo. Mas ó, o biscoito assim é só uma brisa. Quase imperceptível. Vocês sabiam que eles utilizaram aqui o grão de café que tem dentro dessa cápsula? É Bourbon do Brasil. A Nespresso é louca de ligeira, né? Vende melhor. As máquinas melhores, os cafés melhores. Tudo lá fora. Lança lá fora primeiro. Mas é louca de esperta porque pega o nosso café aqui do Brasil. Porque o nosso café do Brasil é qualidade, né? É por dessas que eu não puxo muita sardinha para a Nespresso, gente. Porque eu sinto assim que ela é meio debochada com nós. Vocês não têm essa impressão. Tanto, gente, que a Nespresso trouxe para o Brasil esse modelo de máquina aqui, que é o modelo que mais deu problema lá fora. Custava ter mandado a melhor deles? Não, manda a pior, né? É sempre assim. Então, já que eles não são generosos com nós, eu também não preciso ficar puxando sardinha para eles, não é verdade? Falo mesmo. Tem café bom? Claro que tem. Tem máquina boa? Claro que tem. Gosto da Nespresso? Gosto. Verdade. Seja dita, meu povo. Não é porque nós gostamos da Nespresso que nós temos que passar a mão na cabeça da malandragem. Jesus. É verdade? É verdade. Mas voltando aí ao Volteço, literalmente. Achei muito bom, gente. Está aprovado. Gostei. Está aí uma cápsula da Verto que eu compraria novamente. Gente, podem comprar que esse Volteço aí, ó, é bom, tá? Para você tomar puro, sem açúcar. Fiquei pensando ele com mel. Ia ficar bom também, né? Adoçar com mel. Vocês sabem que eu sou da turma do mel. Mas bora para o próximo aí, que é o Oráfio. O Oráfio, gente, olha a cor dessa cápsula. Que beautiful. Que chalada. Linda, né? Também faz 40 ml, expresso. Expresso, mas aqui, gente, a intensidade dele é um pouquinho superior à do Volteço. No caso, o Volteço era 4 a intensidade. Então, o café bem leve, assim, nada intenso. Bem, ó... Para quem não gosta daquele expresso, assim, preto, que nem as trevas, o Volteço aí, ó. Fica a dica, tá? Já o Oráfio, ele é a intensidade 6. Então, ele tá dois níveis aí, acima do Volteço. Será que ele vai ser mais encorpadão, assim? Mais forte, assim, tipo... Pum! Na cara da gente. Para despertar para a vida, é isso que nós vamos descobrir. Já vou colocar a minha chicrosa aqui, né? Ligar a minha máquina. Meu jatinho particular, literalmente, né? Esse é o meu jatinho particular. Gente, parece que tá levantando o voo. Sem brincadeira. É que, como eu tô gravando com o microfone, pra vocês aí, o barulho fica bem... Bem baixinho. Mas se eu tiver com o barulho da própria câmera aí que vocês estão me vendo, vai ficar um baita de um barulhão. Angélica, mas ela é tão barulhenta assim? Não, gente. Dá pra você, né? Não que você vai se irritar aí com o barulho dela. Eu não me irrito, pelo menos. Mas que é a mais barulhenta de todas que eu tenho aqui em casa, é. Gente, achei que essa cápsula da Oráfio, comparado aí da Volteço, a crema fica muito mais bonita. Fica com muito mais crema, quase o dobro aí. E parece até que a quantidade foi feita um pouco mais, mas acho que é aquela falsa impressão devido a crema, né? A ter muita crema. Nossa, mas eu achei mais bonita a extração do Oráfio do que da Volteço, hein? E o aroma, eu achei mais gostoso. Agora o gosto já é outros 500, né? Vamos sempre dar uma mexida aí de baixo para cima. Porque o melhor do café sempre fica na parte de baixo. Então é sempre importante você dar uma mexidinha aí, tá? Ajuda muito. Gente, e eu achei a crema, a espuma, como que você quiser chamar aí na tua casa, muito mais formosa do Oráfio, sinceramente. Forte, hein? Bem mais forte do que do... Ó! Curdei. Oi, meu pai! Oi, Mingau! Esses dias estavam falando dele para mim, Jélica, Mingau, não está mais aparecendo? Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Gente, Curitiba estava só chovendo e frio. Mingau? Dormindo. Comendo e dormindo. Essa é a vida dele, né? Eu sou chique, velho. Vida de rei, vida de rei. Mas vou deixar ele aqui no colinho, porque a carência bateu, né, Mingau? Eu deixo ele aparecer na espontaneidade. Quando ele quer, ele aparece. Quando ele não quer, ele dorme e come. É só isso que ele faz na vida dele. Né? Vida de quem não paga boleto é fácil. Mas vamos lá tomar esse café antes que as notas sumam do meu copo aí. É muito forte. Intensidade 6. Sinceramente, eu diria que aqui é uma intensidade 7, hein? Achei, por ser 6, achei ele até mais intenso, hein? Quem já experimentou aí? Aqui no oráfio, gente, tem que ter notas de cereais e caramelo torrado. É bem presente essa nota de cereal dele. Que, inclusive, eu não sou muito fã de cereal. Pra dizer bem, é verdade. Fica aquele gostinho de cevada. Ele tem, sim, um gosto mais de torrado e amargo. Que não tem nada a ver, nada a ver com o volteço, tá? Ele é completamente diferente. Diz aí, no aplicativo da Nespresso, que ele tem o grão arábica com toque de robusta. Para quem não lembra, eu sempre falo aqui, né? O arábica tem menos cafeína, ele vai ser mais adocicado, ele é mais leve. Já o grão robusta, ele tem mais cafeína. Ele é para ser um café, assim, puxando para o amargo, para o torrado. Ele é mais intenso. Aqui diz que só tem um toque. Um toque do robusta. Ele cumpre o que ele promete. Isso é isso mesmo. Baixa acidez. Tem um retrogosto amargo de grão torrado, queimado. Café, aquele gostinho de café queimado. Mas é levemente agradável. Até não é tão forte, assim, o retrogosto. Quando eu estava lendo no site da Nespresso sobre a cápsula, eu vi que estava escrito que o robusta que eles utilizaram aqui, o grão robusta, é do Uganda. Gente, daí eu fui falar para o meu marido, em vez de eu falar Uganda, eu falei Wakanda. Para quem assistiu o filme dos Vingadores, Wakanda. Daí ele falou Wakanda? Angélica, não é Uganda? A pessoa aqui, gente, é fã dos Vingadores. Daí você já viu, né? A gente troca as palavras, porque é assim que nós somos. O meu cerebelo, o meu cérebro, gente, funciona completamente diferente. Eu ligo as coisas, eu troco os nomes. Então, quando eu falar o nome errado, aí, vocês já desconsiderem. Porque o ser aqui é assim, não tem muito o que fazer escapatória. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E para mim, o mais gostoso, aí, o aprovado, é o Volteço. O Oráfio é bom? É bom. Mas eu acho que o Oráfio, gente, com leite, com xarope, com algum acompanhamento aí, com uma bolachinha doce, sabe? Algum quitute doce para tirar esse amargo da vida que ele tem. Não que seja muito forte, como eu falei. Mas para tomar ele purinho, 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 sem açúcar, ele não é muito delicioso, não. Já o Volteço, você consegue tomar ele purinho, 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 tá? Então é isso, meu predileto da vez aí foi o Volteço. Mas fica a dica para vocês aí de duas opções de Expresso para o Sistema Averto, se você não é fã daquele copaço de café filtrado que ela faz. Até o próximo vídeo, resenha aí da Averto, Virtuo, Sistema Novo da Nespresso aí. Obrigada pela presença. Não esquece de curtir, se inscrever no canal que ajuda muito. Beijo. Tchau. E... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho